Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o N-card. Recentemente, o cartão fez algumas mudanças. Antes, era oferecido duas variantes de cartões, a Internacional e a Gold. Mas agora, a variante Internacional já não está mais disponível, somente a Gold. E a bandeira, que antes era Mastercard, passou a ser Visa. O cartão Netshoes pode parecer apenas um entre outros cartões de lojas. Não fosse o fato de que suas vantagens estão fazendo muita gente economizar dinheiro. Ententa mais sobre as características e as vantagens do N-card neste vídeo. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, a Netshoes não é apenas um comércio eletrônico. É uma gigante mundial, líder na venda de produtos esportivos. A empresa foi fundada em fevereiro de 2000. E além das facilidades que a Netshoes oferece, ainda tem um cartão N-card que dá mais vantagens para os clientes. Com ele, é possível parcelar em até 15 vezes na Netshoes Exatim. Muito bom, né gente? E com a troca da bandeira, o cartão sofreu mudança no visual. E agora as informações do nome do cliente foram para a parte de trás, deixando o plástico mais bonito e moderno. Além de já contar com tecnologia de pagamento por aproximação contactless. As principais vantagens do cartão N-card Visa Gold são as seguintes da gente. Ele dá meia entrada para cinemas e teatros, descontos e personalizações em camisas, prioridade em pré-vendas, descontos exclusivos em listas especiais, 70% de desconto em produtos relacionados e selecionados a Netshoes. E participa do programa Vite Visa e aceita no mundo todo. E ainda tem a possibilidade de você ter um cartão adicional. Compartilhe todos os benefícios do seu cartão com alguém especial. Tem também crédito pessoal. Sonhou, precisou? Conte com a grana extra do crédito pessoal. Tem também seguro de cartão protegido. Com ele você protege suas pertenças em caso de roubo ou furto. Tem um valor aí, uma taxa de R$ 7,90 para você contar com essa proteção da gente. Tem também parcelamento de fatura. Parcele escolhendo a melhor opção para o seu bolso. E tem também avaliação emergencial de crédito. Ele te ajuda em caso de entrevista. E tenha aviso por SMS e acompanhe suas compras em tempo real. Muito bom, né gente? Realmente o cartão Ncard Gold está valendo super a pena, tá? Mas antes de você solicitar, é necessário saber que ele tem anuidade, tá bom? Ele custa 12 parcelas de R$ 15,50. O seu manda um total de R$ 186,00 por ano, tá bom? Mas se você solicitar o cartão até o dia 11 do 8, como a ação começou do dia 4 do 8, vai até 11 do 8, tá? Se você for aprovado nesse período, você terá isenção da anuidade por 12 meses após o desbloqueio do cartão, tá? Mas depois de um ano, né? Aí volta para a anuidade normal, né? E como de costume, os cartões do Banco Itaú tem um limite máximo definido em R$ 2.000,00. Mas assim também acontece com o Ncard, tá bom, gente? Porém, depois de alguns meses de uso, você pode entrar em contato com o banco e solicitar um reajuste do limite. Então, o cartão da Netshoes possui uma variedade enorme de benefícios. Porém, como visto anteriormente, o seu custo, inclusive a anuidade, nos faz pensarmos antes de adquirir. A maioria dos benefícios estão atrelados nas lojas Netshoes e Zatine. Portanto, se você não é um cliente ativo dessas lojas, é melhor fazer uma avaliação dos custos e benefícios. Contudo, se você faz compra frequentemente em uma das duas lojas, você vai ter, com certeza, muito mais vantagem. Se você ficou interessado em ter esse cartão, aqui na descrição do vídeo, vou deixar um link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão, tá, gente? Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.